Esse sou eu, acabo de acordar, verifico as minhas redes sociais, respondo algumas mensagens de familiares e amigos no WhatsApp e depois vou tomar banho. A primeira coisa que eu faço no banheiro é escovar os dentes ao som de uma música latina e depois tomo meu banho, mas essa parte não vou filmar porque acho que é uma parte muito privada. Depois de um banho tomado, inicio um processo de secar o cabelo, depois escolho uma roupa confortável para usar para ficar em casa, depois vou tomar o meu pequeno almoço. O meu pequeno almoço está muito simples, mas muito gostoso. Aproveitar para falar que geralmente no pequeno almoço eu como muito pouco, mas no almoço, não dá para nos acompanhar, não vejo como mais. Sou daquelas pessoas que como muito, mas em intervalos. Depois do pequeno almoço eu vou para o escritório, vejo algumas classes de espanhol na internet para aperfeiçoar o meu espanhol e também leio alguns livros de direito, porque eu estudo em Cuba e estou a fazer o curso de direito. E depois vou para o momento onde é o meu momento de relaxamento. No meu momento de lazer eu gosto de ver vídeos no YouTube, tanto em espanhol como em português. Em espanhol eu aproveito a praticar o meu espanhol e depois fico na sala relaxado a ver vídeos, filmes e por aí vai. No período da noite é o momento onde eu consigo editar vídeos, fazer capa dos vídeos, preparar novos temas e fazer os roteiros dos vídeos. Tudo isso eu faço no período da noite e depois de vez em quando peço dicas nas minhas redes sociais e faço um tempinho no Pinterest também. E este foi o vídeo de hoje que mostra um pouco da minha quarentena, como está a ser a minha quarentena, o que eu faço na minha quarentena, como consigo suportar a quarentena. E se gostaste desse vídeo, não esqueça de subscrever o canal, compartilhe com um amigo seu. A meta aqui é trazer um inscrito a cada vídeo, então conto com a sua ajuda, não esqueça de compartilhar com seus amigos este canal. Não esqueça de subscrever, comenta aí ideias de vídeos, muita coisa que eu posso fazer aqui. E é isso, até os próximos vídeos. Tchau!